Os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente se acusa recebendo as seguintes proposições. Projeto de Lei nº 53, segundo turno, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei nº 502, de 2023, de primeiro turno, deputado Eduardo Azevedo. E o Projeto de Lei nº 924, de 2023, de primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 53, de 2023, de turno, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual, que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do Estado. Presidência, avoca para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, o Projeto de Lei em Tela dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual, que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do Estado, aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, retorna agora a proposta a esta comissão para receber e parecer de segundo turno os termos do artigo 102, inciso 15, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Conclusão em face do exposto. Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 53, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como segundo. Aprovado. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. São Ribeirinho e demais atingidos pelas cheias das concessionárias de usinas de eléctro do Estado. A presidência retira o projeto de pauta por falta de pressupostos regimentais. Esse aqui também, vocês botam na pauta? Esse também eu vou retirar de pauta. Projeto de Lei nº 924, de 2023, em primeiro turno, de autoreio do deputado Caporezzo, que acrescenta o dispositivo à Lei nº 14.310, de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares. A presidência retira de pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam sua apreciação do plenário. Passa o presidência de trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, considerando matéria de autoria desse deputado. Assuma a presidência e coloque em votação os requerimentos de números 4.854 a 4.853 de 2023, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação os requerimentos. Deputados, com a prova, permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Passa o presidência de trabalhos. O presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Eu acabei de assinar a leitura dos requerimentos. Assuma a presidência e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que ele possa fazer a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento seja encaminhado à Polícia Civil dos Estados Unidos Gerais, em Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, a CEPLAG, em Belo Horizonte, pedindo providência para que, em consideração às respostas anteriores, envie no novo pleito relativo à nomeação dos candidatos aprovados e excedentes no concurso público para a técnica assistente da Polícia Civil. área do conhecimento auxiliar de perícia, edital 02-2022, acompanhada de informações atualizadas, entre as quais a existência de 262 cargos vagos e gastos com mão de obra terceirizada, para análise técnica e urgente de liberação por parte do COFIN. segundo requerimento, deputado que subscreve, seja encaminhado ao comando da Polícia Militar, pedir providência para enviar a esta comissão parecer e ou nota TEC, caso inexistente, o documento que ensejou a aplicação dos efeitos do Decreto Federal de 11 de dezembro de 2014, em relação à redução do adicional de prolabore a bônus de permanência e de substituição temporária no que diz respeito à alteração do desconto da alíquota destinada à proteção social dos policiais militares mineiros. Do conteúdo do aludido decreto, é possível constatar que seu objetivo principal foi instituir o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais previdenciárias e trabalhistas, visando padronizar a transmissão, validação, armazenamento e distribuição destas informações ao sistema de E-Social. Tanto o decreto quanto o manual de orientação do E-Social, a portaria conjunta, número 33 de 6 de 10 de dezembro de 2022, disciplinam a padronização da forma das rubricas e dos códigos de lançamento das informações previdenciárias sobre remunerações e salários dos contribuintes do regime geral de previdência social e do regime de previdência social, além das informações sobre a incidência de imposto de renda. Entretanto, não nos foi possível compreender a alteração imposta pelo decreto no desconto da alíquota de proteção social sobre a gratificação natalina e sobre os abondos de permanência e de substituição temporária, bem como sobre o adicional pró-labora, visando entender a legalidade e os efeitos do decreto 8.373 de 2014, sobre a alteração de desconto da alíquota da proteção social dos militares, é que conta com apoio dos pares. Outro requerimento, seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Secretaria de Estado Planejamento de Gestão, CEPLAG, e ao Comitê de Orçamento e Finanças, com fim, pedido de providência para que, lotados, para que determine o imediato pagamento de diárias aos discentes do CERF 2 de 2023, que, lotados em outras regiões, se apresentarão nas cias escolas no período de 12 a 15 de dezembro. Salienta que, não obstante os termos da Lei Complementar nº 160 e da Resolução 3559-2000, os policiais militares, até o presente momento, não foram informados de citado pagamento, assim, diante do exposto quanto com apoio dos pares. Também, seja encaminhado, outro requerimento, à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para determinar a convocação de oito excedentes do concurso público destinado a selecionar candidatos para o curso de formação de soldado do quadro de prazo especialista para o ano de 2023. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que os procedimentos para a movimentação dos descensos do CERF 2 de 2023 se iniciem apenas no final do mês de fevereiro de 2024, quando efetivamente serão promovidos. Saliente-se que, oportunamente, que o capítulo do artigo 26 da Constituição da República de 88 dispõe que é dever do Estado conceder especial proteção à família, base da nossa sociedade, assim como no inciso 4º do artigo 3º da Resolução 4.123, que dispõe sobre os procedimentos para uma movimentação de militares, prevê o seu artigo 3º, a movimentação dos oficiais de prazo, tem por finalidade, inciso 4º, atender os interesses individuais ou da saúde militar e de pessoas de sua família, assim disposto quanto com apoio dos pares. São esses os requerimentos, senhor presidente. Coloque em discussão os requerimentos. Agora coloque em votação os requerimentos. Deputados, com a prova permanente como estão, estão aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. A presidência agradece a vossa excelência, é o deputado professor Cleito, que nos honra com a sua presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, determina a lavatura da ata e desconvoca a reunião extraordinária de 11h30. e encerro os trabalhos. Muito obrigado.